Ah, que maravilha, que alegria. Presta atenção agora, bonitinha. Ele é um dos grandes mestres do jazz, do pop, swingado do R&B, do rhythm and blues. Adoro esse cara. Gosto muito mesmo. É um grande prazer receber mais uma vez, Mr. Billy Paul. Gosto muito. 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 Gosto. Gosto muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.